E aí, quem tá falando aqui é o Fascinora, nós estamos aqui de volta com mais um Notícias do Fascinora, fazendo que aos trancos e barrancos aqui na finalzinha da sexta-feira, dia 15 de julho de 2016, nós estamos aqui com o nosso amigo aqui do Bolonha Clube, que ele fundou um outro canal também, o The Sound for Work, e ele vai comentar com a gente aqui as notícias da semana também, e apresentar esse novo projeto dele. Legal. Fala aí, pessoal. Então, eu vou tentar comentar, né? É, porque vai ser vacaradão esse aqui também. Porque eu não tô tendo tempo pra editar, e vai ficar assim mesmo. Ah, tá bom demais. Qual a primeira notícia aí? Nós vamos abrir aqui com uma notícia que todo mundo já andou comentando nas redes sociais e tudo, que é, a Nintendo vai lançar um Nintendinho, só que numa versão clássica, quer dizer, o Nintendinho mini, né? Quer dizer, o Nintendinho clássico, de 8-bit, só que numa versão mini. Quem enviou essa notícia pra gente foi o, este nick já está registrado lá no nosso grupinho lá do G+, que é bem melhor que o Facebook, e tem aqui mesmo, tem o tweet, o tweet lá da Nintendo, que parece que cabe na palma da mão. Ou o japonês tá carregando até a mão imensa, ou... Que é improvável, inclusive, né? É, porque normalmente eles não... São menorzinho, né? É, não sei que seja a versão japonesa do Big Show, né? Ainda mais esses japoneses programador. É. Não é nenhum lutador de MMA, né? Não, o Big Show é de... É de luta ali, ele é da WWE. Ah, tá. E ele tem o... O recorde da maior mão do mundo é dele, no Guinness. Tem uma página inteira do livro, é a mão dele. Não deve ser o caso do sujeito aqui, né? Tinha aquele Jason Becker, aquele guitarrista também, que tinha uma mão gigante, né? Que ele pegava o braço da guitarra, assim, os dedos ultrapassavam, dava a volta e... Ele fazia, tipo, um... Tipo, uma... Ele cravava a mão na parada mesmo, tá ligado? Ah, eu não conheço, não. Mas o Big Show, quem quiser procurar aí, é só procurar. É o John... Acho que é John Voight o nome... Não, John Voight é aquele ator, é... Caramba, velho. Esqueci o nome do cara. É... John Voight é aquele ator velho lá. Sim. É Peter... Não, é White. É John White. 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 Deixa eu ver. O John Voight era aquele que era o bonitão lá de Hollywood, né? Não, o John Voight, acho que é esse... Acho que já nasceu velho, já. Não, não é John, não. É Paul White. É o nome verdadeiro do Big Show. Paul Weekend. Beleza. Aí, quem quiser procurar... Tem que procurar Big Show, né? Coloca Big Show Hand. Ele até pouco tempo atrás, ele... Pelo menos até pouco tempo atrás, ele tinha a maior mão do mundo. Ele fez um filme do caralho também, que a gente colocou o trailer lá na Game Room, lá na fanpage, que eu tô olhando aqui, é o Vendetta, que ele fez com aquele cara que fez aquela série do Superman dos anos 90. Uma série mesmo, até bem cafona. Não, não faço nem ideia, cara, você não conheço, não. O filme é o filme é do caralho. O Dean Ken, né? Que era o que fez a foto do Superman, vai pra cadeia, pra tipo, meio que pra vingar a família dele, que o Big Show, que é o mafioso mauzão lá, mandou matar. Ah, meu Deus doido. É muito doido o filme. Tipo assim, é que é esse filme que você não acredita que foi feito nos anos 2000, 2015, assim, entendeu? Mas aí eu vou deixar esse, o link, o tweet lá nas notas do episódio. Agora, eu imagino o preço que isso aqui vai chegar no Brasil, se chegar, né? Isso vai variar, né? Tudo chega no Brasil. Aí eles vão regular. Até a Anvisa vai entrar no mês, vai ver. A Anvisa é bem capaz mesmo. A Anvisa vai falar, isso aí é insalubre. É, a Anatel vai falar que é concorrente desleal com... É a mesma babaquice de sempre. Cara, mas é bem legal. Se a SEGA podia lançar uma CSI, eu ia poder usar meus cartuchos velhos aqui e tudo. Imagina se fosse compatível, que doido. Nó, vai ser doido demais, velho. Eu tenho uns cartuchos de Super Nintendo aqui até hoje também. E de Nintendo 64. Eu vi um console uma vez, ou eu sonhei com um console uma vez, que ele tinha quatro entradas. O cara sonha com um console. Eu vi, mas eu não guardei o nome, entendeu? Tem chance de você ter sonhado com ele, né? Tem chance, é. Você viajava. Nossa, aquele console, tipo... Ele parecia tipo uma... 1981. Ele parecia tipo uma torradeira... Nó, doido demais, né? Com quatro entradas pra cartucho. Eu não sei que fim teve ele. Ou se eu falasse, tipo, eu viajei. Por exemplo, ou eu sonhei, igual eu falei. Ou então eu vi uma... Era tipo, ficou só no projeto. Eu não sei que fim teve ele. Mas... Imagina, Super Nintendo, Mega, Master e o Nintendinho. Tá feito. É, isso é legal mesmo. Isso é legal porque... Vintage, né, cara? É, vintage mesmo. E quem tem o cartucho, por exemplo, eu devo ter um tanto de cartucho de Master aqui jogado. Fica ali sem uso, porque você... Pô, vai ligar... Como é que você vai ligar... Esses fios podres de antigamente, vai ligar na televisão de hoje em dia, dá maior trabalho. Nem sei se esse videogame tá funcionando ainda. Sim. Seria legal se vocês lançassem isso. Isso é legal mesmo. Tipo, um compatível padrão, né? Isso. A Tectoy tava pensando em relançar os... Relançar os produtos dela antigos aqui no Brasil. Só que eu acho que ele é coisa que ele... Eu acho, pelo que eu vi, é coisa que... Que eles não conseguiram vender, que sobraram no estoque. Cara, mas a Tectoy não tinha fechado há um tempo atrás? Ela tinha saído do Brasil, eu lembro disso, eu lembro dessa notícia. Não lembro, não lembro. Eu lembro que na época que lançaram o StarCraft 2, eles começaram a vender CD. Só que aí, tipo... Começou essa onda de game online, né? Assim, de você baixar tudo, não tem mais que... Cara, não sei. Depois eu sei... Mas eu lembro dessa notícia, que aí ela sumiu do mercado. Se voltou, também já não sei. Não, ela voltou. Eu até achei, assim... Pra você considerar o mercado brasileiro que aqui é proibido ganhar dinheiro, né? O bom aqui é... O bom é ficar batendo o tambor na porta de escola. Bater o tambor, isso aí é lucro. Antes fosse bater o tambor. Ainda é o tambor, né? É. Esse é a elite, né? Dos vagabundos. Isso aí. Não a quem dera se fosse só bater o tambor. Se eles se mantiveram no mercado até hoje, aos trancos, barrancos, eles têm o mérito deles, né? Não sei também. Eu acho que dificilmente... A única coisa que eu lembro... Que no Brasil teve muita reserva de mercado, né? Na época do... Mais ou menos da década de 90, né? Aí tinha. Era tudo caro e porcaria. Com o jogo que você fala? Eletrônico, né? Videogame, computador. Entendi. Tipo o Brastemp fazendo videogame, né? Eu não sei. Não, tinha aquele... Eu lembro que tinha em Gradiente que lançou um... Acho que era o Phantom System e tal. Mas aí já era... Já tinha meio que aberto o mercado, mais ou menos, né? O Brasil é muito zoado, cara. Não, mas isso foi até bacana. Só que ele criou muita reserva de mercado. E teve muita empresa que sobreviveu vendendo... Não sei se... O Phantom System fez muito sucesso aqui no Brasil. Não sei se era um console inferior. Ah, não conheci, não. Mas eu acho que a Tectoy, o auge dela... Já estava... A economia brasileira já tinha sido razoavelmente aberta, né? Foi mais ou menos na década de 90... Que começou com o Collor. Então já estava... Já não era, assim, aquele ambiente, assim... Tão protegido, né? É, já era um pouco melhorzinho. É. Pode levar o Elba. Fica com o Elba, fica com Deus. Pode ter aberto o mercado ali naquela época e estava bom demais. É. Não abriu tanto quanto deveria, mas... Mas eu vou contar a pé inicial. Exato. Mas eu vou deixar essa notícia lá nos nossos episódios com a fonte e o tweet da Nintendo. Pra quem quiser checar. Fica sempre na descrição. Boa. Agora nós vamos pra uma próxima notícia aqui que eu... Eu realmente... Eu recebi ela hoje, eu li ela... Parece que é uma tal de... Tech Game Journalist. Eu acredito que Journalist... Deve ser jornalista em inglês, né? Não deve ser false friend, não. Ela quer... Veja bem. Ela quer que os nerds voltem a ser reclusos e assustados. Porque parece que chegou um cara nela na rua e começou a conversar com ela a respeito do Pokémon Go. Que é esse aplicativo aí de realidade aumentada que virou mania aí, virou febre. Ahn. Agora... É... É engraçado. A mulher nem bonita parece que ela é. Parece que ela tem um narigão de... Esquisito, um cabelo todo sambado. É meio bizarro. Ah, ela não pode receber cantada, meu Deus. É aquela delicadeza, né? Aquela... Eles disseram que o namorado dela não espanta os caras. Não que ela queria que o namorado dela usasse o Pokémon Go pra espantar os caras. O cara deve ser um frouxo, né? Porque se você estiver andando do seu lado, da sua mulher... Ninguém aparece pra conversar com ela, trocar pra conversar fiado, não. Pois é. Mas aparentemente não acontece nesse caso. É. Ou o cara deve ser confundido com um amigo dela. Então o cara deve ser um bosta. É... Aí ela... Na fonte que eu vou botar também na descrição... O cara faz um drama também. Fala assim... Ah, não. Porque naquela época os nerds eram... Sofriam preconceito, que não sei o que. Você também... Você acha isso uma... Uma viadagem do caralho? É. Entendeu? Não tem dessa, não, velho. O cara quer jogar. Foda-se. O cara achar ruim. O cara fica zoando. O cara sofre bullying, velho. Ah, vai tomar no cu. Agora... Eles têm um fetiche com isso, eu acho. Não, é. Os caras acham assim... Nós saímos. Nós quebramos barreira. Vai tomar no cu, bicho. Aí o... Aí a mulher tá aqui. Ela... Ela diz que ela não... Ela não gosta que flertem com ela. Meu Deus. Não dá pra resistir, não. É. Imagino. Com toda certeza... Porque ela tava... É... Com toda certeza o cara que chega nela assim do nada... Ele chegaria com qualquer motivo. Não é pôr do Pokémon Go. Nem porque ele é... Porque ele seria nerd, não. É, virou a vítima, né? Se pôr de vítima ali. Uh, nossa. Falta do que fazer. É. Pokémon Go ainda. Meu Deus, cara. É. Tá doido. Não podia ser com outra coisa. Não, outra. Não, é sempre com essas coisas que estão... Que estão trend, né? Diz que esse Pokémon Go, ele... Ele bateu o recorde do Tinder. Que isso, né? Que o... Mesmo que esse tanto de gente... Indecente que usa esse aplicativo... Conseguiu bater o recorde do... Dele, né? Pokémon Go... Aí a pessoa... Se você entrasse no Tinder, velho... Como é que você botaria a sua foto? Acho que eu colocaria a foto de uma parte íntima minha, velho. É, botão, né? É, pode ser também. É... Eu acho... Eu acho que... Que tipo assim... Eu acho, não. Eu tenho certeza. Esse pessoal, eles escolhem esses assuntos que estão... Bombando. Pra eles poderem arrancar um pra eles, né? Né? Ninguém vai falar assim, por exemplo... Vou fazer um texto... Um texto problematizando, sei lá... A Eletrobras. Né? Ninguém... Nem sei se a Eletrobras existe ainda. Se tem comparação da Eletrobras. Não sei. Ah, é. Deve ter... Eu acho que tem. Ela faliu e aí o governo deve ter... É. Ninguém liga pra isso. Se tiver um monte de cara chegando as mulheres lá com papo de Eletrobras... Tipo... Em que universo que isso ia acontecer? Se esse cara fizer isso, ninguém vai ligar, entendeu? Ninguém vai fazer textão. Você viu a Eletrobras? Tá pra ser privatizada. É. Ninguém... Ninguém vai... Eu te garanto que ninguém vai escrever um texto sério. Não sei o que for de zoeira, né? É... Ah, dá. Isso aí... Eu acho que tem um nicho pra isso aí, hein, velho? Não, é. Mas se for com as coisas... Situações, sei lá, inusitadas, né? Mas ninguém vai escrever sobre isso. A pessoa vai escrever uma coisa assim que é... Que é aquele assunto trending, né? Que é aquele assunto que ele... É como se diz, ele... Tá na hype. Tá na hype. E pra pessoa pegar... Né? Pegar o... Sobrar pra ela, né? Aí ela... Ela se eleva. Esse pessoal todo é assim, ó. Sim. É. Bom, vamos deixar essa Debbie Mental de lado. Vamos pra próxima, que isso aí não merece nem muito tempo de comentário, né? Não, é. Já até fechei aqui. Tá doido. Agora eu vou comentar aqui mais uma notícia do... Este nick já está registrado. Lá no nosso grupinho do G+. A bajulada Apple chegou a lançar um videogame. Era caro, como tudo que eles lançam. Ultrapassado, tinham poucos jogos ruins. Um belo fracasso. E não compatível com o Windows, Loro. Ah, é. Com certeza. Ao menos nisso, a Microsoft soube fazer melhor que a Apple. O Xbox parece que é um sucesso, né? Parece até que esse Windows 10, ele... Ele meio que é... Vai ser, sei lá, né? Meio que... É a mesma coisa do Xbox, né? Sei lá. Mas o Xbox, ele não é... Ele é de qual empresa? É da Microsoft. É da Microsoft, né? É. O nome do videogame se chama Pippin. Aqui tem um link da notícia da Tech Tudo. Que eu vou deixar também nas nossas episódios. Na metade da década de 90, a Apple se aventurou na indústria de videogames ao criar o Pippin. Um console com ambições... Pippin. É, Pippin. Console com ambições de se tornar uma central de entretenimento. No mundo da internet ainda engatinhava. Com uma série de decisões erradas que vão dar a forma como a Apple planejou o preço do Pippin. Preço, né? Tinha que ser o... Planejou o preço. Tipo. Os relacionamentos com desenvolvedores também, que aí são bem chatos, né? Com essas coisas. E promete recurso ambicioso demais para a época. A partir de uma das raras histórias de fracasso da Companhia da Maçã. É. Se for fazer um histórico de fracasso, ele deve estar em inveja, né? Pô, porque... Assim, eu lembro em 2001, às vezes eu mexia com o Mac lá. Cara, para você fazer as coisas funcionar nele, você tinha que fazer magia negra, porque... Puta merda. Ou, sei lá, tem gente que gosta, assim, dizem que desempenha outra coisa, que tem várias facilidades. Mas, pô, para quem não trabalha com desempenho, né? 90% da população trabalha com office. Para que você precisa de um Mac? Não faz o menor sentido, só para você ter dor de cabeça, só se for, né? Pois é. Eu nunca tive Mac, não. Eu só tive iPhone. Só que... Eu tive o primeiro iPhone que lançaram aqui no Brasil. O iPhone 1 mesmo? Ah, não, acho que foi o 2, né? Acho que foi o 2. Ele era 2G ainda na época. Entendi. Ele era aquele piratãozinho que fazia Jay Break e tal. É. Por causa de telefonia aqui, né? É. Só que o celular, ele era tão... Ele era bom e tal, mas ele era tão frágil, tão cheio de mimimi, que eu... Que eu... Me roubaram ele, né? O vagabundo me roubou. E depois, nunca mais quis saber de iPhone. Aí, quando eu comprei meu primeiro celular com Android, eu falei assim, ah, vou ficar mexendo com isso aqui mesmo. Ah, cara, com Android parece que você tem um computador na mão, né? Eu consigo trabalhar com Android, eu faço o que eu preciso. Agora, eu tive o 3GS e tive o 4S. E, cara, assim, eu gostava muito do 3GS porque, na época, eu saí de um Nokia e fui para um smartphone. Aí, para mim, foi tipo outro mundo, assim, né? Agora, depois que eu comprei meu primeiro Android também, da Motorola, pô, que diferença, cara. Você faz tudo no celular. Tudo ligado no Google, né? O Google tem isso, né? Você coloca o seu e-mail lá e adeus mundo, né? Pois é. É muito mais fácil. Agora, com certeza, o iOS também melhorou de lá para cá, né? Mas isso foi a única coisa da Apple que eu tive. Ah, mas o problema da Apple sempre vai ser compatibilidade. Enquanto eles não abrirem mão disso, eles vão continuar limitando o mercado deles. Não tem jeito. Agora, eu estou vendo aqui esse Pippin e parecia que ele tinha um hardware bem robusto também. É, é sempre a estratégia deles, né? Não, o design dele era bem moderno também, para a época. É, eu vi aqui. Ele, não, se bem que não, 94 já não era tão, já era mais ou menos do padrão. Ah, é, ele era bonitinho, vai. Não, ele não, ele era bonito. Mas é porque, quando o cara fala assim, década de 90, eu já pensei que era um Master System, Mega Drive, né? É, mas aí depende de que ano e 90, né? É, agora que eu estou vendo aqui que ele foi lançado, anunciado em 94. É, até que se fosse 90 mesmo, cravado 90, aí eu botava fé. É, aí não, seria um design futurista, né? Para a época. Mas aí parece que ele é bem robusto, que ele, de acordo com a fonte aqui, ele seria até mais poderoso do que o Playstation. E talvez até o Nintendo 64. E você não sabia se ele era como se fosse um videogame e ao mesmo tempo um computador. Você não... Parece que o limite que é meio turvo. Entendi, a linha é tênue, né? É. Só que aí tem umas falhas, por exemplo. O modem era muito devagar, 14400. Certo. Mesmo padrões da época. Não, isso é mentira, isso não era. Esse modem que era comum nessa época. Isso é mentira. Pelo menos aqui no Brasil, né? É. Tô esquecendo que a gente tá no Brasil. Lá fora... Quanto umas três gerações pra trás, hein? É, é. Não, aí eu concordo. É real, tem razão. Outra falha que eu não acreditava em design foi presos. Presos micos. Ah. O... O cara achava que a galera ia navegar usando a televisão. E a resolução das TVs na época eram muito ruins. Aí ficava... Sem chance. Antigamente as páginas da internet não eram dinâmicas, igual são hoje em dia, não. É, pois é. Você fazia uma página e deixava lá. O cara, tipo, vê assim, entendeu? Aí eu duvido que tinha placa de vídeo pra isso. Duvido. Não. Tinha, só que... Bem que as TVs eram bem pequenas também. Não, porque hoje em dia você entra na internet, você vê filme, você escuta música, você... Sei lá, tem jogo pra você jogar, jogo de browser, né, e tudo. Na época não tinha essas coisas. Você entrava na internet, só tinha, tipo, uma página lá com alguma coisa escrita, só pra você ver. Tinha páginas, só tinha GIF. Não sei se você lembra. Eu lembro. Entendeu? Quando começou a época do Napster, de outros sites mais interativos, assim... Ah, mas é, mas isso aí já foi. Eu já tava na faculdade, já. É, pois é. Nessa época da internet, só tinha ler texto. O cara ia ler na televisão com resolução ruim, né? E pornografia, né? Lógico. É, mas eu acho que pornografia na época não tinha tanto igual hoje em dia, não. Ah, não. Não tenho a menor dúvida. Mas, assim, uma das coisas que eu acho que sempre foi forte na internet foi pornografia. Ah, é. Com certeza. É. Tem que fazer uma pesquisa. Tem. Pra gente ter dados mais precisos, né? Outro problema foi em virtude do modo adotado pela Apple para promover o produto, os cursos do marketing, é, por isso que parece que ela vacilou no marketing e... E nos jogos, né? Pelo que eu entendi. Parece que os jogos eram ruins pra dar lá. É, esse aí é o principal. Agora, mas parece que eles não... Eles não chegavam assim e falavam assim, olha... O nosso videogame vai concorrer com o... Sei lá, o Nintendo 64. Não, ele falava assim, ah... O nosso videogame faz tudo. Tipo assim... Tipo frita ovo. É, frita ovo. Limpa o chão. Limpa o chão. Pra fazer amor com ele. Deixa eu ver se esse formato aqui dá. É, é só se o cara enfiar o controle, né? No rabo. É. Tem... Duvida não. O ponto G. E vamos ver sobre os jogos aqui. O Pippin teve essa produção encerrada em... Durou só 3 anos. Quando Steve Jobs retornou à Apple, encerrou todos os produtos clones. Nessa altura, o console já tinha uma escassa biblioteca de apenas 25 games. Nó. Deve ter algum colecionador com todos, né? Tem. Tem um museu dos games aqui. Museu do videogame. Ah, tá. O cara tinha... Parece que eles fizeram uma parceria com a Bandai. E tinha jogo, assim... Muitos jogos educacionais. E jogo de Dragon Ball Z. Cara, que triste. Mas e o controle? Como é que era o controle desse... O controle dele parece um boomerang. Não vi, não. É um design mais moderno, né? Eu sou acostumado com esse quadradão ainda, antigamente. É. Em geral, os games deveriam ter que tirar proveito do hardware mais poderoso. Mas acabaram sendo outro defeito do Pippin. Os jogos eram ruins graficamente. E ficavam bastante atrás do que os concorrentes já estavam oferecendo ao consumidor. É, legalzinho até o controle dele, né? Bem legal. De cara, já é melhor do que o do Super Nintendo. Uma coisa que me desagradava era aquele controle do Super Nintendo, né? É. Não, até gostava dele. Ele dá pra bolha, cara. Já falei isso antes, né? Um jogo mais neurótico, assim. Se regaçava o dedo. Grandes desenvolvedores explicaram que a Bandai não oferecia o mesmo suporte que os concorrentes na relação com desenvolvedores. Além disso, faras na comunicação fizeram que quem deveria criar games para a plataforma tivesse dificuldade de compreendê-la e enxergar suas vantagens. Literalmente, um console sem jogos. Pippin falhou atrair a atenção de outros desenvolvedores de games. E a falta de biblioteca variada de títulos foi o fim das ambições do console da época. É, o principal foram... Foi... Foi a falta de jogo mesmo, com toda certeza. Ah. E o marketing que eles não fizeram, né? Tipo assim... É, fizeram um monte de errado, mas aquele negócio... Começaram a vender imposto de gasolina. Ah, já entende. O negócio é que os caras deveriam ter liberado, mas... É. Para a galera fazer jogo, entendeu? Você vê que esses consoles, na época, do Master System e do Nintendinho... Uhum. Era assim... Tinha jogo que era só do Master e jogo que era só da Nintendo. Você não via... Era tipo a franquia era deles mesmo, né? É, o pessoal implorava, por exemplo, para ter uma versão do Sonic para o Super Nintendo e uma versão do Mario. Do Mario para o Mega. Não tinha. É. Depois, passou essa fase, aí começou. Sim. Acho que depois a SEGA... É, é... Depois a SEGA insistiu com os consoles. Em vez de depois que a SEGA parou de fazer console, sumiu. Agora, você vê que hoje em dia, a maioria dos grandes lançamentos são para várias plataformas. Tirando algum outro modo de continuação aí de jogo bobo, que a gente nem sabe o que é. Ah, vai lançar só para o Playstation. E a gente vai lançar... É... Mas você vê que... Aí, mas assim... Nessa época já tinha mais desenvolvedores. Você vê que... Não era igual a hoje em dia, que os jogos são quase todos assim, né? Isso faz aqui tanto de porte para um monte de sistema diferente. Mas já tinha... Inclusive os desenvolvedores do Halo, que é do... Daquela porcaria lá do Master Chief. Ah, o da Microsoft, né? É... E... Destiny. Cara, eu não sei nem de que se trata esse Halo, Halo, né? Ah, é um jogo muito gay aí. Agora, vamos falar aqui de lançamentos. Dois lançamentos. Só tem dois lançamentos. A desenvolvedora italiana Criansoft, responsável pelo game Karate Master 2, lançou o game Age of Barbarian Extended Cult. Um hack slash, que certamente foi influenciado pelo filme Conan, e que lembra muitos arcados dos anos 80. Caralho, eu vi o jogo, né? Tipo, a propaganda do jogo. Eu vou reiterar o que eu já te disse. O italiano tinha que se limitar a fazer espaguete. Porque hoje é alguém trash, né? Tem uma bunda daqui, tem uma bunda aqui, deixa eu ver. Não, não, é bundão, bundão. Temos que admitir, né? Os caras têm bom gosto, mas... Ah, e o jogo é para maior de 18 anos. Cara, o jogo é muito zoado. Muito zoado mesmo. Uma coisa que eu achei, vamos lá, né? Vamos olhar pelo menos um lado positivo que eu encontrei. A animação das mortes... Ih, falar isso agora. É legalzinho, cara. Achei legal. Mas tirando isso, o jogo é muito ruim mesmo. Não, eu achei a animação legal do jogo. Tipo, é aquele jogo que, mesmo gratuito, eu não baixaria, tipo, de jeito nenhum, assim. Eu pularia umas 20 vezes, assim. Não, a animação da cutscene, né? O jogo em si é meio podre, velho. Não, muito podre, velho. Tipo, a mulher anda como se ela estivesse pisando em... Sei lá, em caco de vidro. E o cara parece que cagou nas calças no ano de andar. É, velho. Parece que... Eu esqueci... Cagou na tanga, né? É. Parece a bunda do cara também, velho. É ruim. O cara faz aquela voz grossa, né? Eu sei quem é jogo de baixo, não sei o que. Ó, velho. Se ele fizesse a apresentação do jogo com sotaque italiano, ia ser muito melhor, velho. Aí eu acho que eu até baixava o jogo. Surden Sorcery. Surden Sorcery é o... Eu acho que é o gênero do... Do jogo? Eu acho que é o gênero do Conan. Ah, tá. Que tem aquele... Eu acho que é. Posso nem enganar nada. Você fala que é High Fantasy. High Fantasy é o... Aquele do Tolkien, né? É, acho que é. Aí tem gente que fala que... Eu não sou muito fluente nessas... Nomeclaturas de estilo, não. Não, eu também não. Eu só vi isso em... Tipo assim, de curiosidade. Parece que o Game of Thrones é Low Fantasy, embora pra mim aquele ali seja apenas uma novela. Novela da Globo, com melhor produção e dragões. E dragões, né? E um nível mais veadagem do que a novela da Globo. Mas... Parece que aquele ali é Low Fantasy e o Conan não é nenhum nem outro. O Conan é Sword and Sorcery. Que é... Cara, a mulher é praticamente nua, velho. Ela é mais indecente do que as mulheres do Carnaval. É muito trash, mano. Parece que ele é realmente inspirado mesmo no Conan. Talvez pra quem goste do Conan... Cara, não tem como gostar desse jogo, não. Juro por Deus, velho. Não, ele parece meio ruim mesmo. Parece que é esse jogo ruim. Tipo, não tem... Não tem outra definição pro jogo, né? Fico até sem palavras aqui. Bota o link aí pro pessoal ver, porque... É impedido. Eu vou deixar. Eu vou deixar o link aqui do... Mais uma notícia enviada pelo este link que já está registrado. Vai estar tudo nas nossas episódios. Agora mais um aqui. Esse eu gostei. Pelo que eu vi. Chama The Keeper. Ué, esse eu não vi não. Deixa eu... Desculpa, acho que eu pudei esse vídeo. É o vídeo? Talvez ele não... Talvez eu não tenha te mandado ele. Pera aí. Deixa eu ver se dá pra mandar. Mandei. No Skype, né? Não, esse aqui eu achei do caralho, velho. Animação muito boa. Parece que é um game brasileiro. É... Em pixel art. Os gráficos. Bem retrô. Só que as animações são... São bem fluidas. Ele é brasileiro mesmo? Bem modernas, sabe? É brasileiro. Tal de... Yudik Studio. Parece ser novo. Tem... 14 assinantes, só no canal. The Keeper é um jogo de ação moldado em fantasia medieval. Sai de escuro. Aí, muito mais doido que o italiano lá. Esse é o objetivo da sobrevivência. O protagonista é o guardião. E o outro é cheio de frescura, né? Muito mais doido. Muito mais doido. Não, esse... Esses jogos que os brasileiros estão fazendo sem... Tipo assim, com financiamento coletivo ou por conta própria, estão muito bons. Gostei do golpe dele. É tipo, ele se joga em cima do cara, assim. É, eu achei legal também. A gente... Eu falei sobre o... Como é que chama aquele jogo? De... É... Dos vikings. Ah. É... Tiny Little Bastards. Que é de um grupo brasileiro também. Deixa eu ver como é que eles estão financiando esse aqui. Se é com alguma coisa ou se estão fazendo por conta própria. Mas tá muito bem feito. Ele tá melhor que as porcaria italiana. Uma ilustração boa também. Ele deve estar iniciando, né? Tipo... Mas começaram bem, cara. Tipo, bem interessante. É, eles tem página no Facebook. Não tem muita informação. Ludic. É, Ludic, né? Pelo menos, segundo o troço deles aqui. É... Falando do jogo. O que eu achei legal nele, assim. Lógico que é um pixel art. Então, você tem que considerar esse fator, né? Mas eu achei a jogabilidade dele interessante. Parece muito interessante. Parece ser divertido. Jogo mais acelerado. É, pois é. Ele não é lento, né? Aqueles caras andando com um machado gigante na mão a 13 km por hora, né? É. O cara é tipo um gordão ágil, assim, né? Justamente. O brasileiro... O problema do brasileiro é o seguinte. É quando começa que ele pedia ajuda pro governo. Ah, porque ninguém apoia, porque o Estado não apoia. Aí começa a avacalhar tudo. Aí você vê aí, é... Aí desiste, né? É, fica ruim. Agora, quando o brasileiro cisma fazer uma coisa independente, ele faz coisa boa. É, verdade. Esse aqui é o seguinte. Você é o Keeper, o Guardião. Você tem que guardar uma torre abandonada em terras ermas. Até, apesar do visual do jogo ter um visual mais alegre, né? Porque você acha o negócio meio sinistro, velho. Durante o dia, você... Olha só. Inova também no gameplay. Durante o dia, você caça, pesca, planta e colhe seus alimentos. Tipo... Tem crafting. Deve ter crafting para o Minecraft. Quando a noite cai, criaturas malignas que surgem aí. É hora de empunhar o machado dos cidadãos aí. Parece que ele mistura... Inclusive, faz que ele mistura elementos de craft, né? Do Minecraft. Que foram elementos consagrados pelo Minecraft. Que são o quê? Eu não entendi muito bem. Não, você... Você... De dia, você... Caça, peça... Você cuida, tipo assim, da sua sobrevivência. Sobrevivência de sua manutenção, né? Tipo assim, questão de alimentos. Tu... Né? Você faz equipamentos. Tipo... Você deve fazer machado. Aí você deve ter que... Tipo assim, você pega uma... Vamos supor. Você tem um machado de ferro. Aí depois você acha, tipo, um... Machado de... Ouro. De ouro. Aí o machado tem mais poder. Entendeu? Por exemplo. Tô chutando. Entendi. Ah, legal. Entendi. Não é só pancadaria, não, né? Rola uma... É, ele mistura o... O gameplay, né? Não é só pancadaria. Uhum. Achei bem legal. Um survival arcade... De... Não saberia definir muito bem o jogo, mas... Achei legal. Em suma é legal. Achei também. Misturou tudo. E agora... Vou falar aqui sobre... Não é um jogo. Mas se ele fosse um jogo, ele seria um jogo sobre nada. Ele é um artista que ele fez um monte de gráficos de um adventure point and click. Baseados na série de comédia americana Seinfeld, que é um show sobre nada, né? Pô, manda esse link pra mim. Eu acho que é esse aí, né? Não mandei, não? Acho que não. Manda aí. Deixa eu ver. No seu tempo livre, o artista Jacob Janerka fez... Chegou com uma arte para um jogo de adventure, né? Tipo... Ah, tá. Tipo... Tipo Indiana Jones, Monkey Island. Uhum. É. Só que do Seinfeld. Parece que ele falou assim que... Indiana Jones é feito com Atlantis, não. É... Ele mandou pra página do Tumblr, né? Uhum. Que ele fez artes similares de outras... Do Wanderle Bosque, né? É. De outros programas televisivos, né? E filmes, né? Uhum. E pelos... Os personagens do Seinfeld. Os personagens do Seinfeld. Legal. Pare. Não fala se ele tá fazendo o jogo ou se ele tá só fazendo animação mesmo. Não fica claro que na fonte que eu vou deixar no... Pois é, mas aí o que é o jogo? Eu não entendi ainda. É tipo, sobre nada. Beleza, mas aí... Não. É sobre nada o seguinte. É porque o Seinfeld, ele... Ele é conhecido sobre o show, sobre o quê? Sobre nada. Aham. É como se fosse, tipo assim... Melhor show sobre nada. Porque todo... Na época, todo sitcom tinha uma... Um tema, né? O cara é sapateiro. O cara é... É... Sei lá. Pai de família, né? Era sempre focado numa família. É. Ou então... Sei lá. Tinha sempre um foco. Aham. No Seinfeld, a premissa é que não ia ter foco. É tipo assim... Ah, o cara foi no restaurante chinês... E aí era o episódio. Aí por isso que eu falei. Seria o Adventure sobre nada. Tipo, fazer tipo uma piada infame com a... Entendi. Com o fato do... Do seriado ser sobre nada. Isso. Ha, 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 ha. E... Não foi boa a comparação. Mas eu... Eu... Eu jogaria. Sim. Eu fiquei curioso, na verdade. Porque eu realmente não entendi. O que que... O que que você faz. Enfim. É, porque não é um jogo, né? Se fosse um jogo, a gente poderia ver. Mas se eu fosse fazer um jogo sobre Cypher, eu faria um jogo meio tipo Minecraft, assim. Que você... É... Meio que não tem ponto, né? Quer dizer, o Minecraft você zera o jogo, se você quiser zerar. Ah, cara. Agora eu entendi. É tudo GIF. É tudo GIF. Não é um jogo. É só... Ele fez só os gráficos. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Beleza. Então volte, desculpa. Porque eu tava na dúvida. O que que era isso que eu tava vendo aqui? Agora eu... Não, ele só fez os jogos. E eu achei interessante, além desses gráficos, gráficos que são bem nostálgicos e bem fiéis também no seriado, que recentemente a gente fez um vídeo no canal do YouTube que era um mod do Seinfeld, que era o Jerry's Apartment. Que o cara recriou o apartamento do Jerry, o Jerry Seinfeld no Doom 2. Agora eu imagino, hein? Uma série de jogos sobre o Seinfeld. Eu acho que se eu fosse fazer um jogo do Seinfeld, eu fazia um jogo tipo assim, que fosse tipo... Não tipo Minecraft, mas um jogo que você podia... Tipo, você fica fazendo nada, assim. Você fica tipo, sei lá, cuidando da vida. Tipo, vão sobreviver, né? É. Tipo assim... Você vai lá... Seria difícil no caso dos dois, né? O... Porque o jogo não tem objetivo. Você tem uma missão, ah, vou ter que salvar o Kramer. Não tem isso na série, entendeu? Não, podia ter tipo assim, o Kramer, sei lá, se ele ficar sozinho muito tempo, ele começa a transar com o Traveco, entendeu? Aí você tem que salvar ele dos Travecos. Umas coisas assim, tipo... Não, eu acho que não. Ou então... Não, aí não. Eu acho que ele podia fazer o seguinte, ele podia pegar um episódio que já existe do Seinfeld e transformar ele num jogo inteiro, entendeu? Entendi. Como se fosse um dia inteiro, aí ia ser legal. Bota o cara. Porque não tem muito objetivo. Por exemplo, eu vou fazer um jogo sobre o... Sei lá, filme do Super-Homem. Esse último aí. Entendeu? Porque ele tem uma história, né? O Super-Homem, o Batman começa a caçar o Super-Homem, depois descobre que é uma treta lá do Lex Luthor, aquela porra toda. No Seinfeld não tem isso. Tipo, se o cara vai, sei lá, tomar café. Aham. Não tem, assim, tipo, antagonismo, entendeu? Ia virar tipo o Second Life, assim, né? É, aí ia ficar até chato, né? Mas eu acho que vocês pegassem um episódio, assim. O cara podia até, inclusive, ele podia até lançar o update do jogo, né? Ele fez, ó, episódio tal do Supnase, né? Que era um cara que fazia uma super tão boa, que a fila dele ficava quilométrica. Mas o cara era tão chato. Qualquer coisinha, ele não te servia mais. Entendeu? Se você ficar, tipo assim, pedindo por favor demais, o cara, ele tomou de partida do Supnase. Te expulsar a fila. O cara peculiar, né? É. Aí o cara podia ir lançando expansão. O cara, assim, vou jogar esse episódio, amanhã vou jogar outro e tal. Não sei, uma ideia boa. Achei legal esses gráficos aqui. É, só que eu já incomodei desse cara andando sem parar ali, eu fechei a tela, tá doido. Tá me dando amnésia já. E agora, vou fazer aqui a propaganda aqui sobre dois filmes que a gente fez aqui. Dois filmes, não. Dois vídeos que a gente lançou aqui no canal da Game Room. Ah, sim. O Doom ficou legal, viu? A gente foi um, o primeiro que a gente vai falar é o filme, é o filme, é o vídeo que o, o cara da banda lá enviou lá pro Nick King, do, da última fase do Doom 4. Da banda Cimitar, banda irlandesa. Ó, deve ser bom. É boa. Agora, o jogo, assim, eu não peguei ainda pra jogar o Doom 4, mas achei legal, viu? Ficou bem frenético, né? Foi, eu gostei de assistir ele jogando. Ele jogava meio mal, né? Mas foi bom. Eu não sei, porque eu nunca joguei esse Doom. Eu falo assim, mal porque tem algumas coisas assim, tipo, ele tomou muita porrada do boss lá, umas coisas bobas que ele podia só pular e, tipo, andar pra frente. É, eu não sei, porque eu nunca joguei pra falar. É, bom. Você tá criticando sem saber jogar também, né? Não, mas ele... Se faz melhor, então, né? Eu não faço, não. Não, mas ele também, ele não posso falar que ele tava, que ele seja um bom, grande jogador de Doom, porque ele comprou esse vídeo recentemente. Ele comprou o jogo recentemente. Aí, ele mandou pra gente, aí a gente deu uma editada lá e tal. E aí, ele enfrenta. O chefão, a princípio, é a Spider Mastermind, né? É, só que bombada, né? No Whey Protein ali, né? Eu achei, assim, esse estilo de chefão muito esquisito. Fiquei parecendo um jogo padrão de videogame. É, pois é. Eu também achei, assim, podiam ter sido mais criativos, né? É, porque no Doom, assim, você vê que tem chefão, tirando o Doom 2, que é diferente, você tem que meter a bala na cabeça do demonado diabo. Meter míssil, né? É, é isso. Não tem chefão, assim, que você tem que... Ah, tem uma estratégia, não sei o que. Você tem estratégia, mas é um monstro normal de cada ano, né? Se você enfrentar ele na outra fase, é a mesma estratégia, não tem... Nesse, parece que ficou parecendo um jogo padrão mesmo de videogame. Mas, como é o último chefão do jogo, não ficou tão estranho. No geral, parece que ficou bem legal. Uma coisa também que eu não gostei, até comentaram no vídeo também. Não gostei, assim, eu achei que ficou um pouco devendo. É que os monstros, eles não parecem demônios, eles parecem mais alienígenas. Eles não têm uma aparência demoníaca igual... No Doom 2, né? No Doom 2 e no Doom, no Doom 2 e no Doom. O Doom 3 foi assim também, se você for olhar, eles pareciam mais zumbi do que... Não, é, os zumbis eram bem macabros, né? Agora, os monstros, eles eram meio... Eles pareciam aqueles... Daquele... Acho que era o cara sueco, que as mulheres de tudo suicidas, como é que chama? Não sei o que, Giger. Ah, não sei. Ele tem um design meio maluco, né? Não que seja feio, mas assim, não tem uma aparência demoníaca, assim, perturbadora. Uma coisa que eu vi nesse vídeo do Doom 4, que no release do Doom 4, que a Bethesda lançou, né? Tinha várias animações de você esmagando a cabelo dos bichos e tal. E quando ele tava jogando, eu não vi isso. Eu vi ele sempre fazendo a mesma animação, tipo, dando uma porrada na cara e saindo fora. Ah, vai ver, porque ele não sabe fazer os fatais de direito. É, tem que saber fazer, porque pra mim é uma parada automática, assim, entendeu? No Brutal Doom, cada monstro tem um fatais diferente. Às vezes varia também. Não tem mais de um. Aí eu não sei. Aquele que ele sai pisando, sai voando sangue pra todo lado, é doido. É, aí eu não sei mesmo, não sei dizer não. Ah, eu tava esquecendo, tem mais um vídeo que a gente lançou hoje. Eu lembrei aqui, antes que eu me esqueça, nós vamos pro The Space Pirate agora. Que é um mod do caralho demais pro Doom. É, você joga com a moezinha, que tem uns poderes telecinéticos, né? Ela puxa o inimigo pra perto dela, empurra, ela desvia os projéteis. Interessante. Ela usa o inimigo como... Amigo? Não, como âncora. Converte o cara, né? Não, ela usa o inimigo como âncora. Tipo assim, tá numa plataforma mais alta. Aí ela vai e pula. Ela mira no inimigo e pula na plataforma. Muito legal, chama The Space Pirate. Ele foi criado pelo... Space Pirate. Pelo Marty Kier, o tal de Carlos Sanches. Eles são da onde? Oi? Eles são da onde, esses caras? Sei lá. Você não falou? Ah, eu achei que você tinha falado. Não, o nome dele. O nome dele, o que chama Marty Kier, o cara que criou o Doom. Não, que criou o Doom. O cara que tá criando esse mod, pô. The Space Pirate. É, é um mod, ele tá ainda em desenvolvimento. Ele não é completo. Entendi. E tem lá, vou deixar como tudo, vou deixar nas notas do episódio, tem um download e tal, mais informação. Esse mod eu achei um dos melhores que eu experimentei e que o Leech King gravou o vídeo aqui por enquanto. As armas também são muito legais, apesar que tem menos armas do que o normal. Eu vi aqui, pareceu bem legal mesmo. E o outro jogo, o outro vídeo de Doom, que a gente lançou no canal, é um filme bem mais simples, mas como tinha o replay, o Leech King resolveu gravar. Todos os segredos do mapa da missão 4 do episódio 1B, o 1M4B. O que é esse 1M4B? É uma versão que o John Romero lançou pro próprio Doom 1 mesmo. Tanto que esse mapa é feito pra rodar com o Doom ou o Ultimate Doom. Não tem nada, ele só é o mapa normal. Só tem as mesmas armas. Ele é como se fosse uma... O que ele criou, assim, ele foi o principal designer do jogo. Só que alguns mapas não foi ele que fez. Não foi feito por ele. Alguns mapas não foram feitos por eles. Mas aí é tipo assim, posta no fórum um mapa, ele colocou um editor lá e a galera foi contribuindo? Não, o mapa é oficial mesmo do jogo. Entendi. Só que não foi ele que fez. Aí 20 anos depois, 20 anos depois, ele resolveu lançar, inclusive até pra chamar atenção de um jogo que ele tá fazendo. Entendi. Que eu esqueci o nome do jogo. Esqueci mesmo o nome do jogo. Ele e o Adrian Karmak estão se reuniram pra lançar um jogo, um FPS aí que parece que vai ser interessante. Aí ele lançou dois mapas novos. Ele lançou o primeiro, foi a Missão 8 do episódio 1. Que é bem difícil, ele é um mapa bem legal e ele também é mais difícil do que esse que a gente fez o vídeo. Certo. E depois, logo depois, ele lançou esse também. Aí, o vídeo que a gente tinha foi explorando o mapa. Aí a gente tava jogando com um mod que ele facilita bastante. Ele melhora muito as armas. Só que ficou tipo assim... Melhora o dano ou melhora a arma? Não, tem arma que segue o inimigo. Entendeu? O Lidkin gosta de usar ela pra... Tipo assim, pra descobrir o segredo do mapa, assim. Pra depois jogar direito. Ou então, tá com medo mesmo e joga com ele uma vez. Facilitar, né, o DDQD. É, todo mundo velho. Não vou tomar um susto, não. Pô, morre do coração, hein. Aí o... O negócio que eu achei legal pra caramba nesse Doom foi o... As armas dele ficaram bem diferentes, né? É, mas ele tá falando do Doom novo, né? Sim. Esses dois últimos vídeos que eu tô falando aqui é do Doom antigo. Do Doom original. Ah, tá. Pensei que você tava falando que esse cara aí já... Entendi. O The Space Mod, que a gente fez um vídeo e adicionou no site. É pro Doom clássico, é pro Doom 2. Não, ele funciona no Doom 1 também. Deixa eu ver aqui. Acho que ele funciona no Doom 1 também. Funciona. É, na verdade ele muda... Ele muda mesmo são as armas e o gameplay. Acho que ele funciona no Doom 1 também. Mas no 2 eu garante que funciona. E... E esse agora que a gente tá falando é o... Esse é o que eu tava contando na história, que foram os dois mapas que o João Romero lançou. Depois de 20 anos. Que ele resolveu lançar isso aí. Inclusive pra fazer propaganda desse FPS novo que ele tá lançando aí. Que eu esqueci o nome. Deixa eu ver se eu acho que é rapidinho. Ué, eu não tava sabendo dessa notícia, não. Legal. Mas ele vai fazer vintage ou ele vai fazer seguindo aí as regras no mercado? Não, é um... Chama Black Room o jogo. Black Room? É, não é Dark Room não. É Black Room. Dark Room ia ficar esquisito. Black Room. Vamos ver aqui. John Romero's Black Room. Imagina se fosse Dark Room. É tipo... Falaram outras putarias, né? É... Putaria gay. Gayziz. Gayziz. É. É... Ó, tô vendo aqui. Interessante. Não, eu gostei muito do marketing que ele fez. Ele aproveitou o lançamento do Doom 4. Sim, boa. Nas vésperas ele lançou esses dois mapas pro Doom Clássico. Ele... Chamou atenção pra ele. Sim. Porque... Aí não é que ele lançou... Nas vésperas ele fez a campanha no... Não sei se foi um Kickstarter ou algum desses aí de financiamento coletivo. Pra lançar esse Black Room. Aí ele falou assim, olha, os mapas que eu tô fazendo tão nesse estilo. Que são o estilo dele mesmo. Aqueles mapas bem caóticos do Doom mesmo. Que você... Você... Você pega lá um... Um steampé que abre aquele tanto de... De monstro... Um lugar aleatório que vem pra cima do você. É bem o estilo dele mesmo. E ao mesmo tempo que são mapas caóticos, você não... Não são aqueles mapas que você tem que ficar rodando o mapa inteiro. Eu... Tem muito mapa que a gente pega pra jogar aqui que fica com preguiça de jogar. Por quê? Porque você não consegue achar a saída. Ah, é uma preguiça de mapa que fica assim, velho. Você fica rodando o tempo, você começa a ficar com dor de cabeça, começa a ficar com fome. Aí não dá pra gente jogar. Não tem tempo pra isso. E aí fica que a gente... Nem com pausa, né? Nem com pausa. E vê, esse que a gente fez aqui. E do E3, do E1, M4. E ele já ficou muito comprido. Ficou 18 e 34. 18 e 39. 18 minutos e 39 segundos. Já fica chato de ver. Você imagina você descobrindo... Você jogar num mapa que você nunca viu na sua vida, que já não é assim igual o... Esse mapa do John Romero é o seguinte, você vai entrando nele. Você não fica perdido, entendeu? Ao mesmo tempo que ele é caótico, você sabe o que você tem que fazer. Intuitivamente, você sabe o que você tem que fazer. Isso eu acho muito bacana. Agora, assim que você fica girando, você descobriu um detalhe, que você já passou 20 vezes no lugar. Nossa, você acha um saco. Isso é broxante. É igual na Intermedia, que é uma série de RPG muito bacana. Que de vez em quando começa a colocar criptografia. O negócio pra você decriptar as mensagens, sabe? Que guiça. Deu preguiça já, né? É. Quebra um pouco o clima do jogo. E aí esse vídeo, terminando ele, que é a penúltima notícia. Ele mostra todos os segredos desse mapa. E também ficou bom pra ilustrar a publicação dele lá no nosso site. Semana razoavelmente produtiva pra Adum, né? Três vídeos. Boa. Eu vi, eu recebo no celular as mensagens. Eu vi que essa semana foi mais agitada. É, não teve mais ou menos. Três. Não teve a média, né? É, não. Mas bem que um foi semana passada. Um foi... Fez sábado. Fez sábado e eu publiquei ele domingo. Aí o pessoal já pode até ativar as notificações no celular, né? Que aí já recebe a atualização. E curte. Exato. Agora eu vou falar a última notícia. Uma notícia ruim. Não, eu sou indiferente a isso. É ruim porque cagou nos caça-fantasmas. O trailer dos caça-fantasmas novo, que na fonte aqui do Instituto Liberal de São Paulo tá falando que é o caça-fantasmas feministas, se torna o nono vídeo com mais descurtir na história do YouTube. Sabe que elas já perceberam que já virou, tipo, atração de circo? Já, com certeza. Com certeza. Esse pessoal controla muito a resposta que eles têm do público. Eu lembro que quando eles lançaram esse vídeo, o vídeo tinha, assim, 900 mil visualizações. Mais da metade era negativo. Certo. Aí eles vão falar que é só homem que tá dando negativo. É, fala, que é machismo, que é não sei o que. Eles vão falar. Não é porque é ruim demais o negócio, não, né? Que é ridículo. Eles vão sempre jogar, aproveitar, olhar o negócio da ótica deles. Então, se o... Não é porque o filme é ruim. E eu, tipo assim, eu realmente vi o trailer. Eu falo disso de coração. O trailer, independente de ser mulher, de ser feminista, de ser mulher horrorosa, que você passa na rua e você nem cumprimenta. Cresceu o conselho na escolinha, né? Aí você via na rua, assim, você atravessa. Não, cresceu que escolinha, escolinha. Os meus pais me tiravam de lá, se eu estudasse com essas mulheres. São muitas feias pra dizer. Tem só uma que é... Que parece ser bípede, mas ela... Uns 500 anos de idade. Eu conheço bípede. Não, é muito feia. Muito feia. Muito feia. Feia e esquisita. Tem uma loura lá que parece aquelas mulheres doidonas que raspam o cabelo pra fazer raiva no pai. Pelo amor de Deus. Mas, assim, independente disso. Vamos supor. Beleza. Pegaram... Você também ouviu? Tô. Imagina fazer um mod no Doom com elas, assim. Tipo... O Ip. Não, ninguém faz, não. Tomara que não. Não sei se você ia fazer, mas eu acho que... Ficou tão ruim. Sabe por quê? Porque o problema... Não, é... Vamos supor. Vamos fazer um filme feminista. Hoje em dia todo filme é feminista. Você não vê um filme que não tem alguma... Nem que seja subentendido. Subentendido. Um feminista subentendido, entendeu? Apesar que esse filme que eu citei lá do Big Show não tem nada. O filme é só ação mesmo, pacadaria mesmo. Não tem nenhuma ideologia, nenhum movimento. Nem conservador, nem progressista. Mas, enfim. O problema não é nem o filme ser feminista e ter protagonista horrorosa. O trailer... Eu acho que... Tem até comentários lá na página, lá no... O dos Dungai hoje. Assim... O trailer... É horrível, velho. Muito ruim. Você imagina aquele filme... Mais cafona do mundo. Tipo... Não deu nenhuma vontade de assistir, né? Absolutamente nenhuma. Não. Tipo aquele filme, assim... Se fizesse um... Crossover da Xuxa com Faustão... Onde de... Eu sou a nata do... 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 Do televisão brasileira, né? Cara... É ridículo, velho. É ridículo. Eu não acreditei quando eu vi, não. Eu falei, é possível, velho. Não, é muito ruim. É muito ruim. E os trailers hoje em dia... A pessoa até reclama que os trailers já... Pegam as melhores partes do filme, né? Se as que estão no filme são as melhores... Imagina as piores. Deu até vontade de assistir pra... Colocar na categoria de filme trash e comédia, tá ligado? Ah, não. Eu... Como... Como... Falaram lá no curso do Dungai... É... Inclusive... O pessoal chama de Dungai, né? Mal posso esperar pra perder esse filme. Em quatro... Apenas quatro meses no ar... O trailer oficial do filme do YouTube... Se tornou o nono mais descurtido da história do site... Com... Trezentos... Mó... Trezentos... Trezentos... Trezentos e sete mil descurtidos até o momento. Que isso. Eu acho que eu vou me juntar a eles. História do YouTube... Os outros... Os mais descurtidos foram o... Uma música do Justin Bieber... Que tem seis milhões... Seis milhão a quatro milhões... Trailer de Call of Duty... Call of Duty... Dirty... Sei lá... É... Call of Duty... É um joguinho que eu comprei... Foi a maior decepção da minha vida... Call of Duty... Infinite Warfare... Três milhões de descurtidos... E a música Friday... De Rebecca Black... Nem sei quem que é... Dois... É... O... Ghostbusters novo... Tá indo pra esse caminho... A julgar pelo fracasso nacional... Do novo filme dos portas... Do Porta dos Fundos... E a rejeição internacional... Teve o caso fantasma... Feminista... Olha ele que tá falando que é feminista... Pois é mesmo... Só que é feminista escancarado... Porque todo filme hoje em dia é feminista... Não tem jeito não... A repulsa a filmes com roteiros feitos... Ou alterados por justiceiros sociais... A esquerda vai se tornar uma tendência mundial... Então parece... Não é não... Não é não... É o que eu li errado... Parece que a repulsa a filmes com roteiros feitos... Ou alterados por justiceiros sociais... Da esquerda... Vai se tornar uma tendência mundial... Tá vendo... Esse... Esse... Vou parar de ver filme então... Eu já parei muito tempo... Filme bom que eu vi... Que eu já comentei também no... Notícias do Fascinor... E Curiosidades... Que eu fiz uma vez... Foi o... Um do... Charles Bronson... Mas ele é de 75... É... O filme chama Hard Times... Que eu acho que... Eu acho... Tenho quase certeza que o Street Fighter foi inspirado nele... Outro dia eu tava... Eu tava vendo TV... Eu vi... Eu tava passando um filme antigão do... Do Bronson... E... Assim... É... O personagem que ele... Que ele... Incorpora nos filmes é legal... Sabe? Só que se você for olhar ele atuando assim... Não é... Não é muito bom... Não é um cara... Tipo... Não é um bom ator assim... Não é bom... Minha opinião, lógico, né? Não, é bom sim... Cara... Quem é Marlon Brando perto dele? É... Isso não é a minha opinião... Ah... Manda bem... Cara... É que o cara vai sorrir no filme? É... Não... Não é isso não... É porque eu acho que ele... Ele é um cara meio inanimado assim... Ele tá sempre com a mesma feição assim... Tá certo... O negócio dele é picar bala no bandido... O negócio dele é esse mesmo... Dar porrada e picar bala no vagabundo... Esse Instituto Liberal de São Paulo... No início ele fazia uns artigos meio... Meio nojentos... Mas tem vários agora que estão mandando bem... E eles falaram... Minha mãe é feminista... Eu concordo que é feminista... Evidentemente é feminista... Mas troca... Quatro filmes que... Um filme que era feito... Por homens, né? Quatro homens... Assim... Não é um filme... Assim... Machista... Mas era um filme assim... Que era um filme que a... Pô... A história foi concebida com quatro homens... Quatro homens... E tipo assim... Isso é tipo assim... Você vê que são quatro homens... O que que tem que tornar o negócio... Politicamente correto ali... Começar a colocar... Não... Mas o negócio não era politicamente incorreto antes... Era tipo assim... Tinha piada politicamente correta e tudo... É porque eles tornam tudo politicamente incorreto... Pra eles justificarem... O que eles querem ter como objetivo, né? É... Não é... É igual o cara falou... Que o filme foi alterado... Com o justiça social... Isso é o que? A galera... Não assiste o filme... Não gosta do filme... Fala que gosta... E começa a pressionar... Os produtores, né? Os diretores... Os produtores e tudo... Aí o que acontece... O cara fica com medo de boicote... Com medo disso e aquilo aqui... Vai e cede... Entendeu? Ou então o próprio cara também tá... Tá envolvido nessas... Envolvido nesses treinos... Entendeu? Aí cede... Aí o que acontece... Caga no... No... Na série, né? No... Na franquia... É... No projeto todo... Os próprios justiçaos sociais... Não vão assistir... Igual tá acontecendo com a Marvel... Segundo... A gente tá noticiando... Não sei se eu noticiando lá no outro... Que... Os caras tão mexendo tanto... Que... O pessoal tá parando de comprar a revista... Ah... Você... Ah, vou fazer aqui... É... Não sei quem é gay... Aí o cara... O personagem... Sempre foi homem... Vira gay... Depois vira mulher... Depois vira traverga... Depois vira... Depois vira... E aí tipo... Não existe mais o... O propósito do filme... Não tem mais o propósito... Acabou... Não é mais o filme... Agora é outra coisa... Dá até outro nome de uma vez... Então... Os filmes até que tão indo bem... O filme é... Multimilionário... Mas eu digo assim... As HQs... Estão perdendo... Eu acho... Não, mas aí... Mas aí o seguinte... Isso aí... Eu vou terminar... Aham... Se você... Se você pegar e criar... Um personagem... É... Vou criar um personagem gay aqui... Por exemplo... Ele era o super... Sei lá... Super... Vanderlei... É... O personagem... Até ele ficar famoso... Se ele ficar famoso... Ainda mais quando ele normalmente... Normalmente quando você cria o personagem... Com esse propósito de... Tipo assim... De ser inclusivo... De... Tipo... Esse propósito de ser... Tipo assim... Engenharia social... Por exemplo... O personagem... Dificilmente vai ser popular... É... Pois é... Entendeu? Se fica secundário... Se ficar secundário... Aí ele vai pegar um personagem... Que já está consagrado... No caso... Igual o Ghostbusters... Os Casfantastas... Os Ghostbusters... É... Eles vão... Pega aquelas quatro mulheres... E manda fazer um filme... Sem ser Casfantastas... Tipo assim... Ninguém nunca... Ninguém nunca vai ficar sabendo... Que esse filme vai existir... Eu te falo... Eu digo mais cara... Assim... Igual você falou de Batman... E Batgirl... O que eles queriam fazer... É criar a versão feminina... Obviamente... E aí... O que que virou? Virou uma versão secundária... Do Batman... Ficou uma coisa tipo... Coadjuvante... Em vez de eles criarem... Sei lá... Mulher... Mulher-fecho... Entendeu? Aí já tem o... Não... Mas isso que eu tava falando... É outra coisa... Tipo assim... Na DC... Os personagens femininos... Que eu conheço... Com certeza existe mais... Vai chegar algum cara... Esses caras que se julgam... Os gostosão das revistas... Mesmo porque deve ter uns 30 anos... Que eu não compro essas merda mais... Vai falar assim... Ah... Tem um monte de mulher... Mas exemplo... O que eu lembro mais... São as versões femininas... Na Marvel... Eu lembro demais... Principalmente a... As mutantes... Tipo a... A Tempestade... O... A Psylocke... Você vê que ela... Tem muita personagem mulher assim... Que ela não é uma versão feminina... Agora tem personagens da... Mesmo as versões femininas... Que foram... Por um personagem... Que tiveram muita história interessante... Entendeu? A própria... A... A... Supergirl por exemplo... Tem... Na época que eu acompanhava... Ela tinha uma época... Que ela era tipo uma... Ela era tipo uma atriz... Assim... Desforme... Que o Lex Luthor... Meio que pegava ela... Na época... Entendeu? E ela não sabia... Nessa época... Ninguém sabia que o Lex Luthor... Ele era... Vilão... Entendeu? E era... Era interessante com ela... Entendeu? Era uma versão... Era... Ela não era aquela prima... Do... Do... Do super-hômen... Era tipo um... Um ser lá... Que sei lá... Esquecia a origem dela... Então tinha história interessante... Entendeu? O negócio é que eles querem pegar... A personagem... E fazer igual... Igual esses maconheiros falam mesmo... Eles querem desconstruir o personagem... O cara... Perder a mesma referência... Tipo assim... Você vê um personagem fodão... Que alguma vez foi fodão... Esses personagens da... De... De revistinha... Men's... Nunca achei eles muito assim... Muito machão... Nem nada... Tipo Charles Bronson... Você vê eles meio assim... Meio... Meio... Tirando... Um ou outro... Né? Mas assim... Eu quero desconstruir o cara... O cara... Sei lá... Velho... É... Essa agenda desse progressista... Como diria o Takak... Que é o pós-moderno... Entendeu? É... Igual eu tô te falando... Pra eles pegarem um personagem... Vou criar um personagem gay... Vou criar um personagem... Gay... Preto... Travé... Com a mão... É... É possível... É um possível personagem... É possível... Não tem nada contra... Pode criar... Só que até esse personagem... Ficar famoso... Igual por exemplo... Um homem de ferro... Vai demorar anos... Se ficar famoso... Porque igual eu te falo... Uma coisa... É você criar um personagem... Que ele tenha lá... A característica dele lá... Que seja... Gay... Sabe o que eu acho que acontece muito? Rapidinho... Só uma observação... Tipo... Vamos supor que cria esse personagem... É... Preto... Gay... É... Anão... Enfim... Os... Guerreiros da justiça social lá... Eles vão apoiar a criação desse personagem... Mas eles sequer vão gostar do personagem... Eles vão... E é isso que está acontecendo... E eles estão fazendo isso com personagens... Que já são consagrados... É... É isso que está acontecendo... Nem é ir com o personagem... Porque na verdade... Eles querem vencer a luta na parada ali... Ele quer enxossar... É... Entendeu? Quer enxossar... Porque tipo assim... Quer desconstruir... Padrão... Entendeu? Quer dizer... Tipo assim... O cara... Você vê que o cara... Uma hora ele é homem... No outro ele é mulher... Depois ele vira... Não sei o que... E isso sempre aconteceu... Isso é tipo assim... E uma coisa é verdade... Tipo assim... O personagem mudar... É... O super-homem... Em uma época... É... Ele substitui o super-homem... Por quatro versões diferentes do super-homem... Quando o super-homem morreu... Por exemplo... Sempre aconteceu... Tinha o super-homem que era um negão... Que era o... Depois ele virou o aço... Que é um personagem até... Que ele... Pelo menos na época... Era doido... Que ele... Tinha o negócio de... Um gangster lá... Que ele... Não queria que o... Acho que era o sobrinho dele mexesse com... Um gangue... Entendeu? Era bem legal... Um ciborgue... Uma versão lá... Que era o erradicador... Descobriu que era o erradicador... E o... Superboy... Que era o clone do super-homem... Substituiu ele por uma época... Entendeu? Até o super-homem voltar... Depois dos mortos lá... Sempre teve isso... Só que agora... Eles estão forçando isso... Como... Uma... Uma imposição... Progressista... Entendeu? Tipo assim... E além de mudar o personagem... Que já está consagrado... Para ele poder... Né... Chegar... Para ele conseguir... Essa... Ficar-se... Em evidência... Porque se ele fosse... Fosse criar um personagem... Ninguém ia comprar... Como você falou... Eles mesmos não iam comprar... Nem eles iam comprar... Pois é... Então eles estão fazendo isso... Com os personagens que estão consagrados... E além deles não... Deles não comprarem... Porque as vezes o pessoal que nem... Gosta disso... Fala que gosta... Mas não gosta... É... Só para criar o argumento... Fala que gosta... É... Na hora... Todo mundo é especialista... Aí o... O que acontece... O enredo... Está ficando bobo também... Tipo assim... Os caras estão fazendo paródia... Do Donald Trump... Como se ele fosse o vilão... Aí ele fala as mesmas coisas... Do Donald Trump... E o herói fala... Tipo sei lá... As coisas da Hillary... Entendeu? Então assim... Isso para mim... É estupificação... O que fez o Family Guy... Perder a graça para mim... Foi isso... Teve pelo menos uma época... Não sei como é que depois ele ficou... Pode ser que tenha melhorado depois... Não... Tem muito tempo que eu não assisti... Mas eu gostava... Não... Ficou escarrado... Entendeu? Tipo assim... O cara estava destilando a ideologia dele mesmo... No desenho... Tipo assim... Sim... Ficou podre isso... É... Pois é... Depois que eu notei que ele... Ele começou a exagerar por... Progressismo... Eu também comecei a desanimar... Ficou escarrado... Você vê por exemplo... O Jô Soares... Antes dele... De ele... Vender oficialmente para o PT... Uhum... Ele sempre foi esquerdista... Ele sempre foi... Subversivo... É cara... A suposta intelectualidade brasileira... Sempre foi esquerdista... Não... É... São raros os... Não... Mas você vê o Jô Soares no início... Eu lembro de quando eu era pequeno... Que ele tinha que ir ao programa... Vivo Gordo... Ele sempre foi subversivo... Ele sempre foi meio... Ele sempre foi meio... Ele sempre foi meio... Ele aliás... Ele se falar... Ele se identificava como anarquista... Uhum... Pelo menos... Pelo menos que eu vi na... Na entrevista dele no Roda Viva... Só que ele é um cara... Pelo menos... Antes dele... Ter se vendido... Totalmente para o PT... Com esse negócio de Lei Rouanet e tal... Ele era um cara que... Mesmo ele sendo... Tendo uma... Uma posição política... Assim que eu não... Não compartilho... Ele era um cara agradável de se assistir... Entendeu? Porque mesmo na época do jogo... 11h30... Ele podia entrevistar... Sei lá... Porteiro do prédio... O que esse porteiro faz... Ele só é um porteiro do prédio... Assim... Qualidade do show dele... Eu nunca fui fã do Jô Soares... Absolutamente nunca... Nunca... Fã... 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 Tipo assim... Jô Soares... Eu nunca fui... Mas eu digo assim... Mas também... Tinha uma época que eu assistia ele... Diariamente... Quando ele era no SBT... Por quê? O cara sabia conduzir entrevistas... O programa dele ficava divertido... E ele pegava uns caras... Que não tinha nada especial... Era assim... Entrevistava um... Sei lá... Pegava ninguém lá... E ficava... Pegava eu... Pegava eu... Me levava ao programa... Me entrevistava... Ficava interessante... Entendi... Entendeu... A comparação que eu ia fazer aqui agora... Assim... O John Oliver... Por exemplo... Que é um programa que eu gosto... Apesar dele ser... E ele é esquerdista... Ele é esquerdista... Mas eu gosto dele... Mas ele é agradável... Ele é agradável... É um programa engraçado... O cara faz umas piadas boas... E assim... Apesar dele ser esquerdista... Ele tem uma coisa diferente... Da maioria... Desse... Desse pessoal... Que é... Ele é sensato... Então assim... Ele não é aquele esquerdista... Que ele chega... É... Ele só quer ter razão... É... Exatamente... Ele chega e fala... Ah... Minha opinião é essa daqui... Mas... Vou zoar... Vou zoar... E tal... Mas eu vejo que ele é um cara... Mais centralizado... Entendeu... Pois é... Eu gosto do programa dele... Eu honestamente... Eu acho que é o único esquerdista... Assim... Que... Assim... Famoso... Que eu realmente... Eu gosto... Que eu gosto de ver... Até... Porque tem uns que são sensatos... Que são... É... É porque tem... A pessoa tem que parar com esse negócio de... De... De ser partidário... Pois é... Tem coisa que é... Só tá ali pra você rir mesmo... Você precisa divertir... Agora tudo tem que ser... Né... Partidário... Tudo tem que ter alguma... Alguma coisa por trás... Às vezes não... O negócio tá só ali... Só pra você rir... Pra você divertir... Pra você dormir... Exato... Mas aí é isso... Agora nós vamos falar aqui... Sobre o... The Sound for Work... Sobre o que que ele é... Quais são os seus objetivos... Exato... Vou deixar também... Os links aí... Na... Pra vocês conferirem... Projeto... 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 Então... É... Basicamente... É um... Eu sempre ouço muita música enquanto eu trabalho... Porque eu preciso manter o foco... E música me ajuda muito a manter o foco... Só que não é qualquer música... São músicas mais progressivas assim... Mais leves... Nada muito pesado... E agradável de ouvir... Né... Algo que... Não te cansa muito o ouvido... Então... Geralmente tem pouco vocal... Porque quando tem muita música cantada... Uma coisa que pelo menos comigo acontece... Eu começo a prestar atenção na letra... E às vezes eu me perco no que eu tô me focando... Então tem pouco vocal... Mais instrumental... Eu também não gosto... Você também é assim... Né... É... Tipo assim... Se eu tô querendo fazer alguma... Se eu tô querendo focar... Eu acho que... Mais instrumental... Né... Uma coisa mais progressiva... É... Eu gosto... Também é tipo música de videogame... Por exemplo... Me ajuda... A... A concentrar... Entendi... É porque é repetitivo... Né... Ela... Ela... Ela tem um padrão... Assim... Né... Não... Não acho que é porque é repetitivo... Não... É... Primeiro que... Às vezes parece que você tá jogando... Então você já fica assim... Mais concentrado... Segundo que... Igual você falou... Não tem... São músicas mais... Tranquisas... Que não tem vocal... Não tem nada... Então você só parece... Você só... Fica ali mesmo... Só... Que era mais leve mesmo... É... Pois é... Aí... Aí... Pensando nisso... Eu... Eu sempre ouvia muita... Muita playlist... Assim... No YouTube... Algumas específicas... Eu gostava muito... Só que... No meio das playlists... Umas músicas... Não me agradavam... Então o que eu falei... É... Eu vou montar a minha playlist... Aí eu fui... Né... Com... Com o Audacity... Que é um programa... Freeware... Não sei o nome disso direito... É... Eu sei qual que é... Eu uso ele também pra... Tentar diminuir o ruído... Com os vídeos... Entendi... É... Ele tem uma... Ele tem várias funções lá... Né... Que dá pra você melhorar... Ele é simples de mexer... Ele é intuitivo... Né... É... Apesar que a primeira vez... Que eu mexi nele... Eu tomei meio birra dele... Paguei ele... Eu só fui instalar... Você devia estar meio drogado... Sei lá... Não... Não... Tava não... Eu tomo uma birra desse programa... E depois... Depois que eu fui... Descobri um jeito de diminuir o ruído com ele... Aí eu instalei de novo... Aí eu vi com calma... Aí você teve paciência pra mexer... Aí eu vi assim... Que ele é... Ele é bom... Ele é bom... Ele é bom... Assim... Pra... Lógico que eu não sou nenhum DJ... Né... Nem é essa a intenção que eu tenho... Mas assim... Eu peguei as playlists... E fui cortando as partes que eu gostava... As músicas que eu gostava... Eu tirava... Os pedaços da música que eu não gostava... Às vezes começa a música mais do meio... Assim... Porque ela fica muito repetitiva no início... Meio chato... Então assim... Eu dou uma editada nas músicas... Eu dou uma melhorada... Às vezes eu... Coloco um efeito de eco no local... E assim... Tentando sempre juntar as músicas... De maneira que elas... A transferência de uma pra outra... Não fique tão perceptível... Né... Pra manter uma continuidade da playlist... Então... Pensando nisso aí... Eu fiz esse canal no YouTube... Que... Inicialmente era pra fazer só pra mim... Mas eu pensei... Ah... Eu vou compartilhar isso aí... Tem muita gente que gosta... Olha... Eu tô vendo aqui... Tem 44 inscritos já... Tem... Tem... Comecei semana passada... Tá bom... Ah... Tá bem... Não tá tão ruim isso não... Eu vou colocar no... Como eu sou o gerente aqui... Dessa... Dessa porra... É... Eu vou colocar aqui no... Bota aí... Esse pessoal aí... Que gosta de trabalhar ouvindo música... Ou até... Assim... Não é só pra trabalhar não... Às vezes pra dirigir também... Você tá meio estressado... Bota ali... E você faz os vídeos... É... São... Você não faz a playlist... Não... Você junta todos os vídeos, né... É... Na verdade eu faço as playlists... Só que... É... Quando eu falo playlists é assim... É... Cada vídeo eu chamo de uma playlist... Né... Porque são várias músicas... Então na verdade... Cada vídeo tem em média aí umas... Seis ou sete músicas... É... Mas você... Tipo assim... Você pega os vídeos e une... Une eles, né... Você não... Tipo... Você só não faz a playlist e deixa lá não... Não... Eu... Eu... Eu faço mesmo... Eu pego as músicas que eu gosto... E junto elas... Entendeu... Então... Mas você une... Você une as músicas todas num vídeo... Você não faz a playlist... É... Eu não sei se você tem... A não ser que... A não ser que... A não ser que cada música que você coloque... Tenha mais de uma hora... Não... Não... Não é isso não... Eu entendi o que você tá falando... É porque eu tenho... O canal do YouTube... Tem... A playlist que ele junta os meus vídeos todos... Não... Não... Não é isso que você tá falando... Eu tô falando o seguinte... Você pegou um... O que eu perguntei é o seguinte... Você pega as músicas... E junta elas nos mesmos vídeos... Isso... Você não simplesmente pega só... Uma música individual... E faz uma playlist e deixa lá não... Já deixa junto... Pra o cara não precisar ficar mudando... Exatamente... Essa é a intenção... E tentando... E assim... Cada vídeo você pode ver no título... Quem for verificar aí... Quem tiver interesse... Cada um tem um... É como se fosse um... É... Pô... Me dá um branco agora... Qual que é a palavra? É... Uma situação ideal... É... Uma situação ideal... Uma situação ideal... Um tema, né... Na verdade... Cada uma tem um tema... Interessante... É um tema... Um tema... Isso mesmo... Aí... Assim... A intenção é exatamente assim... Ah... Tô afim de ouvir uma mais... Mais leve... Aí você vai no vídeo do Chill Out... Ah... Tô afim de ouvir uma... Uma música mais... Mais agitada... Aí eu vou no Happy Hour... Então assim... Sempre com um nome criativo... Pelo menos eu tento ser... Não sei se eu sou... Mas eu sempre tento... É manter isso... Não, tá bacana... Eu entendi... Eu pelo menos captei, né... Captou a ideia, né... Eu não sei se o... O visitante vai entender... É... E... Uma coisa que ajuda a captar a ideia... Que pelo menos eu tento fazer também... É... São as imagens, né... Eu faço a arte também... Isso fui eu que fiz... Lógico que a foto não fui eu que tirei... Eu peguei de um site que é... Gratuito... E... Aí eu... Coloco a letra lá... Altero um pouco a imagem da maneira adequada... E... Que tem a ver com o título, né... Uhum... É... As capinhas estão bacanas... As imagens agradáveis, assim... É... As capinhas estão... 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 Então aí... Quem gosta disso... De ouvir uma música mais... E assim... É... São músicas primordialmente... De um estilo que eu gosto muito... Que chama Deep House... Então... E são músicas famosas... Ou músicas que... Tem de tudo, viu... Tem muita música famosa no meio... Mas geralmente... Eu não pego a versão original dela... Eu pego... Alguns DJs... Que eu gosto... Que eu já conheço... Que pegam umas músicas famosas... E... E mixam elas, né... E... E fazem a mixagem deles... É... Você tem que tomar cuidado... É... Com o negócio de... Direito autoral... Ah... Já... Já bloquearam vários vídeos... Daí eu tive que tirar a música... Que tinha um direito autoral... Que bloqueava o vídeo... E... Mas assim... Todos os meus vídeos são... É... Gera receita pelo autor... Entendeu... Eu não ganho dinheiro nenhum com isso... Eu faço mais pro... Pra galera curtimento... Entendi... Eu não ganho dinheiro nenhum com isso não... É porque... Eles... Quando você usa... Às vezes música dos outros... É... É... É monetizado por eles, né... Alguns são bloqueados... Tem uns aí que são mais paia, né... É o foda... Você tem que tomar cuidado é o seguinte... Porque... Você pode tomar strike, né... Se você tomar três strikes... Você corta a sua conta do Google... Seu... 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 Seu canal, né... Ah... Mas é ruim, né... É... Mas é bosta, né... É ruim, né... É tempo perdido... Mas assim... Eu tenho os vídeos todos no meu computador também... Com dois tempos... Imagina se você chega lá... Por exemplo... Com... Sei lá... Vamos supor... Um número bom de... De... Sei lá... Uns 5 mil assinantes... Aí... Tipo assim... Você não vai ganhar dinheiro diretamente... Mas... Aquilo ali é um hipope que você tem, né... É, claro... Dá pra... Dá pra ganhar com... Com isso, né... É... Mas aí... Sem contar o trabalho que você tem também... Esse... O problema de usar a música é esse... Mas... É... Com risco... Bom... É isso aí, cara... Eu vou... Eu vou capotar aqui... Porque o dia foi pesado... Eu tô... Já tô nas últimas aqui... O nosso vídeo estendeu pra danar hoje... Foi... Ah... Eu vou deixar assim mesmo... É... Bom... Tá ótimo... Só... Só tem umas... A hora que deu problema no microfone ali, né... Mas... É... Vai do jeito que tá... Eu vou ver se eu consigo achar pra editar e cortar... É isso aí... É isso aí... Então é isso aí... Valeu... Valeu pessoal... Valeu Infacímoda... E... Se gostarem... Do... Do vídeo... E do... Do canal que eu criei lá no YouTube... The Sound for Work... Vai ficar o link aí... Vocês... Deixem suas críticas... Fala o que vocês acham... Até no próprio vídeo lá... Se não gostar... Pode botar a mãozinha pra baixo... Tô nem aí... Mas é pra... É pra galera mesmo curtir... Se gostar... Pra visitar lá... É isso aí... Só pra... Pra ajudar... Pra focar... Porque vocês são tudo... Todo mundo aí tem desvio de atenção... Aí vocês... É... Agora um pouquinho de foco... Não tem nada... Esse povo é preguiçoso mesmo... Preguiçoso mesmo... É... Preguiçoso e vagabundo... Tira preguiça também... Hã? Tira até vagabundagem... É... Você... Não tem pretensão... Não sei... É... Malandragem... Então é aí... Fica aí... Vou ficar também por aqui... Que eu nunca tô cansado... Eu descobri que eu tava com a... Com a lasca de madeira no meu dedo aqui... Fui pra academia... Sentindo o dedo doendo... Agora que eu vi que eu tava com a lasca aqui... Enfiada dentro do meu dedo... Muito bom... E... Aí eu vou ver se eu edito esse vídeo aqui... Coloco ele no ar... Pelo menos até amanhã... Ou se não... Depois... Boa... Aí... Então tá... Então vocês... Curtam o vídeo aí também... Visita o canal... The Sound for Work... Veja as notas do episódio... Compartilha... E... Fique aí com aquele abraço... É isso aí... Valeu pessoal... Um abraço... Tchau, tchau...